Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma força-tarefa vai combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. As forças armadas e o corpo de bombeiros vão participar das ações na capital e no interior. O quintal de Ana é grande, cheio de plantas e uma piscina com água parada. Mesmo assim, ela garante que toma todos os cuidados para evitar o mosquito Aedes aegypti. Todas as manhãs, geralmente final de semana, nós juntamos todos os meninos, catamos todas as garrafas que tem no quintal, botamos para o lixeiro levar. Como vocês estão vendo, a piscina, quando ela está cheia, é sempre com cloro, para poder não sujar a água e acarretar mais esses mosquitos. A professora tem que se preocupar mesmo, porque Manaus apresentou médio risco para a transmissão de doenças como a dengue, chikungunya e o zika vírus. Esta última causou um surto de microcefalia no nordeste do país. Até o momento, em todo o estado, foram registrados 7.191 casos de dengue. O zika vírus, uma das maiores preocupações, teve um caso confirmado e outros 20 de febre chikungunya. Aqui na capital, os bairros Zumbi e Armando Mendes apresentam alto risco de transmissão do Aedes aegypti. E o alerta das autoridades da saúde é para o acúmulo de água em casas e quintais. Com medo de uma epidemia tríplice no estado, uma força-tarefa foi montada para intensificar o combate às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Portanto, nós vamos agora, com a ajuda das Forças Armadas, das igrejas, com a ajuda das associações, das escolas, da população de modo geral e mais as forças vivas da Prefeitura de Manaus e do nosso governo, nós vamos enfrentar mais uma vez essa que é uma doença que mata, uma doença que incomoda. Uma das principais preocupações das autoridades de saúde do estado é com o zika vírus, causador da microcefalia, uma malformação em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada e os bebês nascem com um perímetro cefálico menor que o normal. A princípio, parecia ser uma doença benigna. Por quê? Porque os sintomas duravam em torno de três a cinco dias, no máximo, e eram caracterizados principalmente pela presença de febre, geralmente uma febre baixa, a questão da conjuntivite, os olhos avermelhados e, principalmente, a presença de manchas no corpo. Manchas avermelhadas que também têm uma duração de em torno de três dias. Durante o anúncio do plano de combate ao Aedes aegypti, o governador José Melo anunciou que pretende terceirizar e ampliar o Centro de Controle de Oncologia do Estado. Vamos colocar equipamento de última geração, vamos inaugurar o acelerador linear que já tem lá, vamos implantar mais um acelerador linear e o SECOM passará a ser uma unidade de saúde gerida por SOS. As mudanças estão previstas para iniciar até o primeiro semestre do ano que vem. Não teve aula hoje nas escolas estaduais. Os professores se dedicaram a um dia de discussão para unificar o que deve ser aprendido em cada ano da educação básica. A discussão é nacional. Em todo o país, professores e pais de alunos vão reunir para reformular a base do currículo escolar. É o que define o que os alunos precisam aprender em todas as regiões do país. É sempre bom saber um pouco do que o nosso filho está estudando e pretende estudar nos anos vindouros. Professores de 583 escolas espalhadas pela capital reuniram hoje para discutir a reformulação do plano. Nossos alunos precisam mudar, os professores precisam mudar, os gestores precisam mudar, a educação precisa mudar. E essa discussão só vem a beneficiar, que ela vai trazer um eixo comum no Brasil. A preocupação é diminuir a diferença no ensino entre as regiões do país e nivelar o conhecimento. Hoje o Brasil não tem uma regra que diga que o aluno lá do sul, do norte, do nordeste, do sudeste, do sudoeste, qualquer aluno de qualquer região tem que aprender. No primeiro ano do ensino fundamental, o que a gente tem a obrigação de ensinar e o aluno é direito dele de aprender. Hoje nós não temos isso. Em Manaus, 30 mil profissionais de educação vão participar desse debate. Tudo vai ser levado ao Ministério da Educação. Agora à tarde, os novos secretários de Iranduba tomaram posse. Quem acompanhou e tem as informações é a repórter Laila Pereira. Isso mesmo. Eles assumem 21 dias depois da prisão do prefeito afastado, Shinaik Medeiros, e dos secretários dele nas operações Cauchy do Ministério Público e Dízimo da Polícia Federal. Em uma solenidade, aqui na prefeitura de Iranduba, foram empossados nove secretários. Entre eles, o de educação, um dos setores mais prejudicados pelas fraudes. Na Secretaria de Educação, nós estamos procurando identificar em todas as rotas, em todas as licitações, procurando verificar junto ao nosso pessoal, aos nossos gestores, convocando todos os professores para se apresentar na secretaria, para vermos a lotação dessa pessoa. Segundo a prefeita interina de Iranduba, Madalena de Jesus, 200 comissionados já foram cortados. Mas ainda está sendo feita uma análise para identificar possíveis funcionários fantasmas. Está sendo feita uma análise, né? Hoje mesmo o Ministério Público esteve aqui. E passamos amanhã avaliando e analisando outras questões. E o resultado final nós vamos dar a partir de, eu creio, que em fevereiro. Foram empossados ainda o chefe da Casa Civil, o controlador e o procurador-geral do município. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.